Se sentir bonito é mais que algo supérfluo, é necessário para que nossa autoestima e, consequentemente, nossa saúde mental esteja em perfeito estado. Por isso, muitas vezes não medimos esforços a fim de melhorar nossa aparência. É quase que uma necessidade, não é mesmo? Neste contexto, há produtos de todos os preços. No vídeo de agora, nós vamos focar naqueles em que você talvez não gaste absolutamente nada, alguns que você pode até fazer em casa. Conheça agora 6 hacks simples que te deixarão mais bonito. Eu sou a Aline Rodrigues e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Sorriso metálico. Quantas vezes você aí que já usou aparelho alguma vez na vida não teve que ouvir esse apelido na vida, não é mesmo? Mas saiba que uma adaptação nesse nome não é tão ruim não. E você vai entender agora. Você precisa de bicarbonato de sódio e pasta de dente para clarear seus dentes. Os dois em boa quantidade. Misture os ingredientes até formar um creme meio áspero. Nesse ponto, você pega um pedaço de papel alumínio que possa cobrir seus dentes. Uma parte para os dentes de cima e outra para os de baixo. Passe a mistura no papel e encaixe nos seus dentes. Deixe agir por 15 minutos, enxague a boca e pronto! Seus dentes estarão visivelmente mais brancos. Número 5. Gelo na sobrancelha. Não é drama, novela ou qualquer coisa parecida. Tirar a sobrancelha é um dos maiores sacrifícios que o ser humano faz em nome da beleza. Nossos pelos são retirados sem a menor cerimônia. E isso dói bastante! Seja depilação feita com cera, pinça e até com fio. E para que essa dor seja minimamente suprimida, as opções são poucas. Uma delas é bastante barata. E obviamente que essa foi a nossa escolha. Pegue alguns bloquinhos de gelo e coloque-os dentro de um pano de prato. Passe na área retirada por pelo menos 30 segundos. Pronto! A região perde um pouco da sensibilidade, ocasionando o momento perfeito para retirar os pelos desnecessários. Número 4. Cravos fora. Mais literal impossível. Se livre daqueles cravinhos que preenchem sua cara de maneira bem fácil. Fazendo uso de gelatina sem sabor e leite. Com certeza você tem essas duas coisas aí na sua casa. Para ter sua máscara caseira, é só misturar uma colher de leite com uma de gelatina. Depois disso, levar ao micro-ondas e deixar por lá por volta de 10 segundos. Após esquentar esse mix, use o pincel para espalhar pelo rosto. Deixe por 15 minutos e puxe a máscara com cautela. Muitos dos cravos não estarão mais lá. E convenhamos, o preço compensa. Número 3. Gelo para olheiras. O gelo é bom para diversas coisas. Você viu agora que é bom para amenizar a dor. Mas essa não é a única função estética da água congelada. Seus poderes são bem maiores do que você pode imaginar. Nessa vida de correria, ele pode ser um aliado, e dos bons, contra as olheiras. Um dos maiores inimigos da vida moderna. E como você já deve imaginar, não há nenhum segredo na aplicação. Envolva o gelo num pano e passe nas olheiras por alguns minutos. Elas não sumirão definitivamente. Mas darão uma bela de uma diminuída. Número 2. Creme para axilas e virilha. Há dois lugares em nosso corpo que escurecem de maneira mais visível que as outras. Caso tenha visto o título, percebeu que estamos falando das axilas e da virilha. Absolutamente ninguém gosta de ver essas partes ficando cada vez mais escuras. Para não sofrer tanto com isso, temos uma solução caseira muito eficiente. Uma colher de sopa de mel, caldo de meio limão e duas colheres de aveia. Faça um creme com essa mistura e passe nos locais em questão. Depois lave com bastante água. Faça isso duas vezes por semana. Vai notar a diferença rapidinho. Número 1. Murchar a barriga. Não é um conselho qualquer. Esse pode ser o mais bobo aqui da lista. Mas talvez seja o mais requisitado. Sério. Afinal, serve para aqueles que vivem em busca do shape perfeito. Da melhor forma. E claro, isso envolve a tão famosa barriga. O exercício para deixar a barriga minimamente melhor consiste em se deitar de rosto para cima e murchá-la com força por 40 segundos. Esse processo inteiro deve ser repetido por meia hora, no mínimo, todos os dias. Depois de dois meses, os resultados vão começar a aparecer. A cintura diminui e o trabalho da bexiga até melhora. Só coisa boa. Que tal começar a testar? Você aí que não sabia o que fazer porque achava tudo caro. Nós trouxemos as soluções. Agora é só correr atrás. Comente aqui embaixo então qual dessas táticas você vai aderir a partir de agora. Eu estou indo embora. Tchau. Tchau. Tchau.